Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Cláudia do canal Perfume Nossa de Cada Dia Nesse vídeo eu vou falar pra vocês os meus perfumes preferidos da vida hoje Como eu cheguei a essa conclusão? Que difícil né gente? Estou com saudade gente, estou pensando neles lá, sabe? Eu aqui... Então eu falei, ai... Nesse momento eles são os meus preferidos realmente da vida Queria estar usando todos eles nesses dias Então vamos ver se bate com alguns, será que vocês adivinham gente? Será que tem os mesmos de sempre? Será? Vamos ver se vocês... Vejam ai quem já conhece o canal, conhece ai minhas preferências Se vai acertar algum, tá? Vamos ver Não estão em ordem, tá bom gente? Então vou falar aqui aleatoriamente Então deixa eu ver, eu deixei tudo marcadinho Por exemplo, My Burberry Blush Não, não, My Burberry Black O blush também né? Mas o My Burberry Black Ai gente, que que... Ai... Que aquilo lá de perfume, que coisa linda, maravilhosa Quero, queria estar podendo usar ele agora, neste momento Se ele estivesse aqui, eu ia lá e dava aquela cheiradinha básica que a gente sempre faz quando gosta do perfume Mesmo no calor ele sendo intenso Daria pra usar, viu? Ai como eu queria usar, gente Pena Ah, saudade Um dos meus preferidos da vida sempre Ele sempre vai estar nas minhas listas, né? Ah... Bom, esses que eu estou falando aqui São aqueles que eu não... São aqueles que eu não trouxe, tá gente? Porque tem alguns que são da vida E eu trouxe, por exemplo, do Clauque O Kisses, né? É um dos meus perfumes da vida mesmo Então ele sempre vai estar Não coloquei aqui porque eu trouxe, né? Então, pro próximo É... O Nascer das Flores, de Valentino Viegas Gente, tem como não amar esse perfume? Ai, que ele fica tão lindo na minha pele Marido, amo esse perfume na minha pele Adoro E... Tá lá, gente Eu já trouxe nas outras vezes Dessa vez eu quis variar Estou com saudade Mas ele, sem dúvida, é um dos meus preferidos da vida sim Viu? Perfeito O outro, que eu deixei marcadinho aqui É o Fiore da Parfum Ai, gente Vira e mexe Ele tá nos meus usadinhos da semana, né? Então... Estou com saudade É um dos meus preferidos sim Da casa Junto com outros, né? Tem o Dia D'Ordor Joy e tal Mas... Ai, gente Como eu gosto do Fiore Ficou maravilhoso Maravilhoso, viu? Ai, como eu queria estar cheirando ele agora Aqui Fazer o quê, né? O próximo White Rose de Nuanciello Esse é um dos preferidos da vida mesmo, né? Sempre vai estar nos meus tops Ai, eu não trouxe Gente, sabe o que é ruim? Aquele frasco muito grande Fica chato de trazer, viu? Por tantos que eu trouxe, né? Mas assim, olha Maravilhoso Maravilhoso Quando eu comprei ainda era nuance É aquela capinha Bem feinha, né? De cor ali Que eu não gosto Mas o que importa é o perfume E eu amo esse perfume Ai, que saudade Quando chegar lá Vou mergulhar em todos Outro que eu marquei aqui do Boticário Que eu amo esse perfume Eu acho ele gantérrimo Ai, gente Violeta e cedro Né? Aquelas Aquelas É, ânforas Lindas, né? Toda trabalhada Mas o perfume É perfeito Elegante Esse cedro Esse cedro Com essa violeta Aquela coisa seca Palcadinha Ah, olha Pra mim é uma perfeição Esse perfume Ficou lindo na pele Estou com saudade, gente Saudadíssima deles, viu? Ele realmente É um dos meus perfumes da vida Ah, não tem condição É um dos meus perfumes da vida mesmo Ai, que saudade O outro Eu deixei marcado aqui Olympia Legend Gente, é um Olympia Que eu gosto da linha Olympia Mas o Legend Ele tem uma coisa assim na minha pele Ele fica tão cremoso Fica tão gostoso E eu já fiz, né? A comparação dele com o da Primacial E... É similar demais Não precisa comprar o Olympia, né? E ele é maravilhoso na minha pele Que fixação Que performance É lindo, gente É lindo E é um dos meus perfumes da vida também, viu? Nossa, como eu gosto Saudade Queria estar usando este perfume Neste momento Mesmo com essa temperatura Um pouquinho só dava, viu? Dava sim Infelizmente Não dá pra trazer todos Ah, e um do Clown Gente, olha O do Clown Tem vários, né? Inclusive Dessa chegadinha última aí Um deles Alguns deles, né? Já pode ser considerado perfume da vida Mas tem o Belle Epoque Ah, como não Como não gostar do Belle Epoque Ah, é perfeito Maravilhoso O Nostálgico, gente Nossa, vou começar a falar de todos aqui O Espírito de Mojave O Ghost Nossa, esse é perfeito também Gente Ah, eu tô falando aqui Deixei marcado Mas alguns vão sempre se encaixando, né? Vamos lá Vamos passar pro próximo Petty Wars de Adele Ah, gente Eu trouxe a outra vez Dessa vez eu não trouxe E ai, que delícia Muito, muito gostoso Pra essa época Que lindo Perfeito Fresquinho Uma performance linda Maravilhosa E o outro da Adele É assim, né? Esse não vai faltar nunca Não tem como Porque, né? É o Lanterdy, né? Da Adele Que eu falei dele esses dias, gente Ah, não tem como E o perfeito Maravilhoso também Ai, mas não posso falar Do que tem aqui, né? Tá certo Apaga isso Apaga Tá vendo? Eu marco, gente Mas eu vou Não tá na ordem Vem assim Aqueles queridos É Ah, o Eternity De Calvin Klein Nossa Dá pra usar no calor também, gente Dá E aquela floralidade clássica Que ele tem, né? Ai, como eu gosto Como eu gosto, gente Gosto demais De Eternity De Calvin Klein Um clássico Que não pode faltar Na coleção De jeito nenhum Viu? Tem que conhecer Nossa Que coisa linda Halloween Kiss Gente Ai, nossa Que saudade Que eu tô do Halloween Kiss Não é um perfume Que que eu ia aqui Nossa, mas a minha letra Tá difícil Natura O Ecos Magia da Floresta Falar o quê? Falar o quê? Tá? Gente Um perfume lindo Descontinuado 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 Mas eu tenho Gente Eu tenho Eu tenho Eu tenho até um backup E ele é perfeito Me dá uma força Me dá uma sensação linda Esse sempre vai estar Sempre vai estar Nos meus tops também Ai, pode não estar Num estilo Né? Nos tops de perfume Só pra inverno Pode não estar Mas ele sempre vai estar Nos tops, gente Porque ele é Perfeito Maravilhoso Adoro Na minha pele fica lindo É Um outro que eu marquei aqui Que eu fiz uma confusão Danada É o Ah E aquele da Raco Alegoria Mandalina e Basílica Olha Esse É o tipo de perfume Fresco Mas ele é Tão elegante Tão natural A A Guerlain Pra variar, né gente? Caprichou Mas caprichou demais Nesse perfume E ele é da linha Ele tem uma fixação Linda Da linha É o que tem mais fixação Na minha pele Mas nem que não fosse Sabe? Porque ele Ele é todo envolvente Todo fresco Todo gostoso Eu amo esse perfume Não quero me desfazer dele Nunca O outro Ah Tá aqui Lilac 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 De ateliê Ai que saudade Do meu Lilac Lilac Sempre tá nos meus tops Do ateliê Sempre tá Porque ele é maravilhoso Gente Ai que saudadinha dele Ai que vontade De tá cheirando dele agora Pois é que eu tô com tantos lindos Do ateliê Mas a gente sempre Tá um pouquinho mais Ai tem um chocolate Alegro também Né? O amor em pote Amêndoas Ai ó Tá vendo? Já vai falando Ai um gente Que não tem Nossa Não tem Esse é um dos perfumes da vida Também Junto com o Kisses Do Clark Que vai no mesmo estilo Não tem nada a ver um com o outro Mas vai no mesmo estilo Que é o Lepé Johanna Cameala Né? Ai gente Olha O Lepé É assim Mágico Eu amo esse perfume Eu amo esse perfume Mesmo Quando eu falo dele Ai me vem aquela sensação Que eu tô numa nuvem Ele O Kisses Né? Que eu tô numa nuvem Então é aquele momento de paz Realmente Aquela coisa Ai que gostoso Tudo tá quieto Sabe? Mas não é aquela paz chata Não Aquela paz que eleva Ai maravilhoso Adoro É um dos perfumes da vida Também Deixa eu ver se ficou faltando algum Né? Porque eu já fui falando até mais Estou com saudade Gente E esse São os meus perfumes preferidos Da vida Hoje Nesse momento Nesta época de viagem Vocês acertaram algum? Conta pra mim aí Se vocês acertaram Se algum surpreendeu Ah escreve aí Que eu quero ler No Claudinha Responde Né? Porque Ai quando a gente voltar Na nossa sequência Eu quero ler de todo mundo Não vou embora sem dar o like Me conte os seus Os seus três primeiros Se você consegue fazer um top Escreve aí Que eu quero saber Tá bom? Não se esquece de dar o like De clicar no sininho E de se inscrever Se você tá aqui Que é o de paraquedas Seja muito bem-vindo Muito bem-vinda Um abração pra todo mundo E até o próximo vídeo do canal Perfume nosso De cada dia